Ó, o clima azedou de vez entre Antônia Fontenelle e o ex-Jonathan Costa. Eu sou o Jonathan da nova... Parou, 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 que acabou de vez. Parece que o funkeiro entrou na justiça. Peraí, ele entrou na justiça? É, chegou pra ela uma intimação dele, porque ele quer que a pensão que ele pague pro filho, eles têm um filho de nove meses, ele quer que seja apenas dois salários mínimos. Ah, então ele entrou na justiça pra pagar menos pensão. Menos pensão, pra pagar menos, entendeu? E aí ele quer pagar R$ 1.600 por mês, só que ela disse que só a babá custa R$ 2.400. Cassarola! E ó, e assim, ele disse que não tem dinheiro, e teve uma coisa que deixou a Antônia muito irritada. Nesse processo aí, ele citou que ela está... Ah, ela tem dinheiro, não tem dinheiro, mas ela tem, ela está prestes a receber a herança do diretor lá, o ex-marido dela, o Marcos Paulo. E ela disse o seguinte, ela deu entrevista lá pro Jornal Dia, dizendo assim, que ele ganha um cachê de R$ 10 a R$ 15 mil por festa, como assim ele não pode pagar uma pensão melhor pro filho? E sabe o que ela finalizou? Dizendo que ela não quer saber desses R$ 1.600, não precisa pagar. Não precisa pagar. Não precisa pagar, porque só a babá é R$ 2.400. Mas também, nós mostramos aqui... Olha lá, ó, dois salários mínimo. Nós mostramos aqui que ele quis empurrar a mulher, não se lembra? Ele queria empurrar a mulher. Ele ofereceu ela pra... Ah, claro. Parecia que eles estavam tão bem e foi parar no campo da justiça. Agora tá na justiça. Tá aí, confusão envolvendo a... Agora, ela merece ganhar a herança do Marcos Paulo, ela é a esposa dele. A mulher dele ficou com ele até o fim, doente. A esposa dele, ela merece... Ela cuidou dele, inclusive. Ela sim cuidou dele. É.